e bom dia galerinha bom dia hoje que dia que é hoje deixa eu ver aqui hoje é dia 16 de julho de 2016 aqui na suíça está 27 graus é 11 e 12 da manhã 11 e 12 da manhã aqui temos um fuso horário de 12 horas a mais que no brasil ele dá uma uma refrescada aqui na floresta a ondada fazer uma caminhadinha e agora está indo embora antes do mais nada a gente quero falar que o patrocinador é assim mesmo é ele tá me pagando para mim por a propaganda no rio quem for meu amigo e considere já aprendeu alguma coisa com o meu canal não vai se importar com 30 segundos de propaganda a televisão vive de propaganda rádio vive de propaganda tudo vive de propaganda é meu chandais a gente ganha com isso então vou ser breve pra vocês não ficar muito chato é a crc sistema de roteirização patrocina o canal paga pra mim pra isso pra fazer a propaganda e é um sistema de um soft que ajuda agiliza suas entregas e com sistema de rastreamento em tempo real como o wazer então ou seja a menor distância entre dois pontos na crc roteirização economia rapidez é desenvolve e vai resolver todo o seu problema de roteirização entrega de funcionários é várias entregas de mercadoria em grandes capitais você vai ter uma grande economia de combustível técnico desgaste físico desgaste do carro isso vai ajudar muito você é um soft que você adquire e você vai ter essa a agilidade para você no teu trabalho vans escolares é você que visita muitos clientes é tem uma carta de grandes clientes ele vai encurtar o caminho para vocês beleza então tá bom galera o que eu quero falar para vocês é o seguinte tem um amigo acho que é vinícius perguntou para mim a respeito de porte de arma na suíça pode quando vem me perguntar para mim porque que pode usar porte de arma sendo que não tem criminalidade não sei só sei que é assim agora já mas porque que pode se já que não tem crime aí não tem assalto não tem nada para que pode usar porte de arma não sei só sei que é assim o que acontece o seguinte aqui todo a pessoa que é tem residência aqui é suíço ou é casado descendente alguma coisa que o suíço tem direito a porte de arma e pode transportar a arma mas não pode é andar com a arma com a carregada como municiada né e algumas etnia que tem aí controle de risco seria tipo árabe turco povo que vive em conflito aí já tem uma restrição bem maior lembrando que o que eu tô falando aqui não é muito assim é uma informação muito precisa mas é a grosso modo é esse mesmo aqui o soldado do exército eles vão pra pra casa com seu material deserto esse dia tava lá na estação de treino cara com um baita de um fuzil nas costas um molecão lá de 19 anos então eles vão com todo o material deles e fica em casa granada fuzil metralhadora eles levam pra casa o material deles e o porte de arma aqui ele é livre você pode adquirir a arma mas desde que quando você transportar ela não esteja municiada essas etnias que eu falei aí elas podem ter arma desde que ela esteja legalizada bem aqui na suíça passaporte suíço ou permissí tipo assim você casou com uma pessoa vivia muitos anos aqui e tal daí é diferente mas o cara tá lá vem lá desse povo que vive em conflito aí chega aqui quer comprar uma arma de boa e andar aí não não é assim não praticamente todo suíço tem arma em casa aí fala mas porque não sei sei que assim aqui tem um tiro esportivo que é um esporte nacional também né o pessoal pratica muito tiro e as pessoas andam aqui não tem assalto roubo de banco não tem vai que bonito esse canhono ali 730 cara muito show no toquinho vou até virar ali pra mostrar pra vocês de volta viu vamos lá vamos lá ver aquelas canhonas 730 olha lá no toquinho não é no toco galera aqui o cavalinho é comprido parece um um toco é um caminhãozinho toco mas não é isso aí no brasil caminhãozinho toco assim ó olha ali nossa que chique 730 maquinone show de bola você dá tampa do tanque lá muito bonito show de bola V8 730 aí é top e é daqui rapaz é daqui da cidade olha só um toquinho Scania 730 se não me engano é uma das mais potentes que tem da Scania chique né então galera o sistema do porte-arma funciona assim o cidadão ele pode ter uma tem que quando for transportar ele pega e tem que andar com ela descarregada não pode andar com ela carregada e eu no mais no mais é tranquilo a única coisa que impede de você ter um porte de arma aqui é você não tendo legalizado tem que ter um termino tem que ter um termino tem que ter um termino tem que ter um passaporte suíço e assim por diante gente eu tô falando assim porque eu tô com uma terrível dor no ouvido eu tô com uma terrível eu tô com uma terrível e é muito difícil a gente ver e falar de foi roubado isso aqui no roubo de carro também não tem ninguém rouba carro que você pode deixar o carro aí de boa ninguém rouba o carro como é que você não tem nem como se livrar do carro fazer alguma coisa com o carro depois aqui não tem oficina para cortar o carro desmanche essas coisas aí você não vai conseguir legalizar o carro depois é complicado lembrando que cada cantão né cada estado é tem uma são leis diferentes tipo vai que carro que é que lá será que esse eu posso esse pretão lá na frente tudo embaixo não olha esse canhão lá bonita hein 730 V8 Então não tem esses negócios de assalto Ah, mas por que anda armado? Eu não sei, eu sei que é assim Só gosta de arma De certo, né? Agora Cada cantão, né? Cada estado Assim, né? Porque aqui a gente fala cantão Tipo, cantão de São Paulo Cantão de Rio de Janeiro, cantão de Minas Que fala cantão Cada cantão tem suas leis diferentes Então às vezes em algum lugar pode modificar Mas é uma curiosidade legal O pessoal pode andar de armado Tranquilo Embora você não vê assalto, não vê sequestro Não vê nada Mas é interessante Galerinha, desculpa aí, hoje eu estou bem ruim Do ouvido aí O vídeo talvez saia uma porcaria Mas tá aí, deu pra ver um scanner bonito Deu pra ver lá um carro que não sei o que é Ser um Viper, ser um Porsche Tanto carro diferente aqui Mas tá aí Fazer um videozinho pra hoje Pra Fechar o dia, né? Beleza? Boa Quarta-feira hoje É quarta, né? Boa quarta-feira pra vocês Tudo de bom Dá um joguinho no vídeo Se inscreva no canal Pra você ter Notícia quando eu recebo Vídeos novos aí Valeu galera Um abraço Tudo de bom Fui